BLUE SPACE O que você pode escutar? O bicho xarabi do Titi Olha o bicho É, rodando vai ser minha missão Carô, meu amor Você fica frio, você fala seu voto abate Mas quem vai acabar sou eu, desculpe gente Desculpe, eu vou falar Quem é que ele pensa que ele é? É o dom Meu cu Não quero te falar uma coisa Não quero mais que tenha esse tipo de brincadeira no lugar onde estiver Então tá bom, você pode viver sem o Caxeira, esse Caxeira não vai se fazer faltando filho mesmo. Pensando bem... Olha o publicador, olha o público que aplaudiu a brincadeira do Chico. Na mão, já pensou se você tem uma pessoa velha no palco? Sim, mas tinha. Quem? Quem? Ele tá na flor da idade. Passou de 50, fodeu. Também tô com 28, né? Se alguém tá aqui com 50, eu não posso fazer nada. Boa noite! Altamente amo! Olha, eu queria primeiro que essa semana nós tivemos foi o dia do maquiador, não é isso? Eu queria que vocês aplaudissem os maquiadores, tem algum? Você não é Rafa. Tô fazendo você maravilhoso, os maquiadores. As pessoas vêm aqui no maquiador, o Rafael fala que tá aqui. Você não consegue. Entende de maquiagem, Silêncio? Com pincel. Com pincel, me maquiagem e falam que é lesura. Eu queria? Galera para mim, gente, vocês acham que eu preciso ser maquiagem assim ou não? Se eu que estou aqui preciso da luz Vocês que estão aí embaixo Não é verdade, Morena? Olha, o Gabi Daniel veio pedir para fazer o convite Quinta-feira agora Ele vai estar no espetáculo O risco do Brasil sou eu E ele vai estar de japonesa E é do Brasil E vai estar de Japão, isso? A pauta da vida de Ariel Viu, gente? Da vida de Ariel Porque mostra a vida de Ariel, faz assim Da vida de Ariel serviu a sonha senha antes de Cristo E ele está ali Eu tenho que entender o nome da peça Miss Brasil É o opus de Miss Brasil Do Maravilha do Ciancone E você vai estar de japonesa Tu me quer ficar ali Eu me pergunto Eu dormi, Cida Oi? Eu dormi Você já teve algum tipo de beleza? Não Eu não tenho Nem você Ah, meu amor Você já estava falando De beleza, Cidete Você foi Meu amor Você veio sempre Eu me simpatia Eu fui Miss Brasil Miss Cidade Miss Cimavera Rainha do Carnaval Miss Universo Chora Só eu fui Miss Café Porque eu não tinha um tom ideal Ô, Cidete Você estava sabe Quanto essa candidata tinha? No primeiro só tinha eu E eu perdi Me prepara de cuidar da sua vida Da minha vida Queria também Alguém de fora aqui de São Paulo E eu perdi Me prepara de cuidar da sua vida Eu me perdi Eu me perdi Eu me perdi Eu te perdi Eu te perdi Eu me perdi Eu te perdi Eu te perdi Porque as uma das três vezes mais do que a pesquisa vai passar para te arredondas? Eu já queria que ele tenha seis vezes. Melho nome. O que? Primeira? Primeira? Você que sim. Está bem? Aqui na dois vezes, primeiro vez no Brasil? Não. A minha paça, por outro, que isso é esse, esse é o que eu vou dizer. Se entenderam o que é que eu vou dizer aí? O exemplo que ele falou em 20 a 5 vezes que ele veio na rua, não é isso? Tá vendo? Vamos conversar. Está passada aqui, eu sou o presidente. Vamos fechar o pano. É uma tegosta, da Zir, do Silêncio, Casa Azul. Eu tô... o que é que eu vou dizer? Eu adoro. E eu, Silberto, beautiful, maravilhoso. Eu morar lá em Champs-Elysées. O que é que eu vou dizer? Eu morar lá em Champs-Elysées. Eu tenho uma... O que é que eu vou dizer? O que é que eu vou dizer? Muita razão é a vida. É... Muito gusto estar aqui no Brasil. que é que eu vou dizer que eu vou dizer? existe... tem que te dar de Toi, Caçado. Ah é sua mulher? Sua esposa? Que me acha que eu poderia stolen que fosse confusão na França e acabar com esse casamento, deixando ele aplaude agora. Realmente, ele abre uma musicada e vamos dar um kiss, e depois um pecho e depois um cu. É bom! É isso! É bom! É, eu sou a palavra para o ser duro! Quero mais, quero mais! Quero mais! Quero mais! Quero mais! Quero mais! Quero mais! Ai! Tem que... Nunca chamei o francês Já chamei o primeiro que eu sasco O grande rodeo é cansado Abonado Eu disse... Seu nome? Emmanuel Meu nome sabe? 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 Abraço, gente! Thank you! É... Como fala? Sabar, né? Sabar, sabar, a gente se tudo levar Muito obrigado por estar aqui Ok? Metro Brasil Simplesmente, Rachel Mas ele gosta de ouvir isso Mas explicada, viu? Eu queria dar um clique pra ele Não, menino O menino é casado Da casena De onde ele é? Eu vou, Ivy Estou feliz de... Oh, nós estamos todo mundo O que eu acho? Doctor Chef Meu nome é também AXINAL Eu estou muito, muito forte É, eu estou muito forte É, eu estou muito doente É quanto? Primeira vez no Brasil? Não, faz 11 anos que ele tá assistindo você. Bicho, menino já é 4%. Beijo, Brasil. Beijo. Beijo. Beijo, Brasil. Beijo, Brasil. E todo mundo aqui é direito. De verdade. Aplausos, Maria! Eu tô vivo. Aplausos, Maria. Aplausos, Maria! Quero jogar o período também? Aplausos! Claro, então pra colocar clareza, claro, um drift. E de verdade, fala para os seus amigos, para os seus familiares. Eu garante 7 mil de judeus para o ventilador, de verdade é pesado, mas é importante nas próximas eleições. A mesma coisa que não são de esquerda, direitos urbanos, a direita. Aplausos, eles estão, eles estão, eles estão, olha o meu emprego, olha o Vitor, meu emprego, é de um mês, nós vamos ter um show, mas antes disso, amanhã, amanhã, no Itália Linha, segunda torre do Tila, com Silvete Montilha, com Silvete Montilha, com Silvete Montilha, 354, e dá para quem não é de São Paulo, viu essa menina? Fala, deputado, me compre. E eu quero avisar vocês que finalmente acabou o livro. Não, 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 eu estou com o meu livro lá embaixo, eu fiquei, tá, eu fiquei, tá, eu fiquei, tá, eu fiquei, tá. Então, para quem quiser comprar meu livro, vou abrir lá embaixo, e o meu irmão tá com o ingresso, o Jesus vai viver aí, tá, que esse dinheiro que eu vou só assegurar. Eu te devolvo, já está. É furo. Tá bom, gente? Aqui ó. Só bebida. Só se pegar essa bomba e não vai. Gente, então amanhã, segunda dose montina, todo convite ali na Cicelaria da Bahia. Eu queria sair e pedir um aplauso pro amigo Milton pro aniversariante da semana. Aplauso, gente. Parabéns. Nem sobeu um pedacinho de bolo, né? Fique agora com mais um show talentoso aqui na...